Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pro canal E antes de começar o vídeo, já deixe seu like, se inscreve E pra você que quer ter seu vídeo aqui, envia no nosso Instagram O link vai estar aqui na descrição E aproveita e já segue a gente lá Olha aí rapaziada, tamo junto Você tá errado e me xinga Você tá errado e me xinga Você tá errado e me xinga Você é sério isso? É sério isso? Pra mim tá certo, você é um bosta Você é um bosta Um contorno na faixa contínua Contorno na faixa contínua Contorno na faixa contínua Tinha um retorno lá embaixo Você tem que fazer um retorno lá embaixo Ali não é lugar de passagem Ali não é lugar de passagem Você tá errado Você tá errado Contorno na faixa contínua Contorno na faixa contínua Contorno na faixa contínua Não dá pra ouvir, não consigo ouvir O que? O que? Vaza, vaza 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 Acho que ele falou alguma coisa com dinheiro, né? Eu pago, se bater eu pago, eu tenho dinheiro. Tipo, ele acha que é porque eu tenho um Chevette eu sou quebrado, tá ligado? Eu não gosto de ficar sendo deslumido com as pessoas não, entendeu? Fiquei meio puto com o cara assim porque foi desnecessário o que ele falou, tá ligado? Eu achei totalmente desnecessário, tá ligado? O que ele falou pra mim ali. Ficou triste, né? Porque o carrinho dele que ele financiou não consegue pegar um Chevette de 10 mil, tá ligado? Tá legal que o Chevette custou 10 mil, mas já tem mais de 15 mil no motor, mas enfim. Isso não vem ao caso. Um Chevette de 25 mil, digamos assim, né? Comparar pra pensar. Comparar pra calcular os valores e tal que eu gastei nesse carro. Mas enfim. O cara ficou puto, né? Porque não deu conta, né, mano? E aí ficou triste, né? O cara desse com certeza leva chifre da mulher, tá ligado? Dorme com o rabo quente. Não tem base, velho. Não tem base. Vamos aí pra ajudar. Até quem tá entrando aí numa moto 600 cilindradas, assim como eu, nunca tinha dirigido uma moto assim. Porra, mano. Se liga, rapaz. O que foi, rapaz? Mas então se cuida, pau. Respeita, cara. Respeita, otário. Respeita, otário. É só respeitar, é só respeitar. Tá gravando aqui, ó. Você chega invadindo a... Chega invadindo, otário. Você é um bairro otário. Então para ali, homem. Para ali. Cagão. Foda, cara. O cara chega invadindo a piscina, acho que tem direito, né, mano? Meu Deus do céu, cara. O que a gente faz com um cara desse? Tiozão louco da cabeça. Ou será que é eu que sou louco, rapaziada? Então tá, curiosidade. É isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Mano do céu. Mano do céu. Obrigado, Deus, por esse livramento. Obrigado, Deus. Botado, ó. Botado. Uma faixa, pai. Ah, o cara é folgado. Problema. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti